Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa tardendo Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, catea, tá dela, vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela E os menor preparado pra fuder, catea, tá dela, vai Que o Elip é baile de favela A bailão é baile de favela Invasão é baile de favela E os menor preparado pra fuder, catea, tá dela, vai Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa tardendo, vai Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, catea, tá dela, vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela E os menor preparado pra fuder, catea, tá dela, vai Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, catea, tá dela, vai